Um dos destaques dessa semana foi a discussão sobre o fundo eleitoral e alguns parlamentares estão pressionando o Presidente da República para vetar, pelo menos, itens do projeto dos partidos depois da aprovação dessa semana pelo Congresso Nacional. Para falar mais sobre esse assunto e outras questões do Congresso Nacional, gentilmente atendendo a Jovem Pan, deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Tudo bem, deputado? Como vai? Mais uma vez, obrigado pela audiência e pela participação. Boa tarde, o Berrage, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. O deputado, uma questão que a gente acompanha, a Rede e o Podemos estão entrando, inclusive, no Supremo contra esse projeto que cria o fundo eleitoral. O senhor acha que o Presidente da República deveria vetar tudo? Alguns pontos podem ajudar os partidos para o ano que vem? O que o senhor acha que deve ser feito a partir de agora? Eu acredito que o Presidente deva vetar e deva utilizar todo o seu prazo de 15 dias para fazer com que a votação do veto, politicamente, fique inviável para a aplicação das eleições do ano que vem, o que vai fazer com que o Parlamento perca interesse. Eu duvido muito que haja 308 votos para a derrubada do veto, caso o Presidente da República vete. O que há de preocupante no texto que foi aprovado, primeiro, a meu ver, é o uso do fundo partidário para pagamento de multa eleitoral, ou seja, existe um fundo eleitoral, você já paga a campanha do político. Se o político cometer uma infração eleitoral, você vai pagar a multa da infração que ele cometeu, vai pagar a pena por ele. E um outro ponto também, a possibilidade de você pagar advogados de processo eleitoral, foi retirado a questão criminal, exclusivamente eleitoral, agora, também, caso o político responda a algum tipo de processo, você financia o advogado, você financia o contador, também a possibilidade de se adquirir imóveis e a volta, e isso acho que deve ter destaque, e poucas pessoas estão levantando, a volta do tempo de televisão para a propaganda partidária, e não propaganda eleitoral. Quando foi criado o fundo público, a desculpa orçamentária que foi dada foi o seguinte, bom, a gente vai economizar, que é acabando com a propaganda de televisão dos partidos, e vai utilizar esse dinheiro para fazer o fundo eleitoral de campanha, o que foi feito. Agora, não extinguiram o fundo eleitoral, pelo contrário, até o governo Jair Bolsonaro mandou um aumento de 30 bilhões no fundo partidário, depois de pressão, manteve o valor de 1,7 bi da última eleição para o fundo eleitoral, e aí, assim, a gente está criando esse gasto a mais num momento de crise, uma crise que ainda persiste, apesar dos avanços recentes na agenda econômica, e a gente cria mais um gasto, e onera mais uma vez, num momento em que a população não tem grande apreço pelos partidos políticos, e eu duvido muito que qualquer propaganda de televisão vai mudar esse pensamento. E, deputado, em relação ao Caixa 2, especialistas apontam que esse projeto, da forma como foi aprovado, pode incentivar ainda mais o Caixa 2. No entendimento do senhor, isso é possível? Eu não vejo nenhuma nova brecha para Caixa 2. Eu já acredito que, só pelo fato do nosso financiamento ser público, essencialmente, e ter a proibição de doação empresarial, o Caixa 2 já foi institucionalizado. Não vejo uma mudança na lei do fundo partidário piorando esse cenário, que já está absolutamente caótico. Porque o argumento que os deputados usam, os que estão a favor do fundo, é de que, não, é melhor usar o fundo ter independência, do que receber dinheiro de empresa e ficar dependendo da empresa. Mas o fato é que o deputado que quer fazer sacanagem, quer pagar propina, quer vender licitação, quer vender medida provisória, ele vai receber da empresa, só que vem a Caixa 2. Ele não vai fazer a doação oficial. E ainda, se fizer a doação oficial, a gente vê pela operação Lava Jato, e mesmo aquele pagamento de propina mascarado, né, de doação, a lavagem de dinheiro, pelo menos quando é incluído ali no sistema do TSE, fica mais fácil do ponto de partida da investigação. Você sabe quem doou e quanto doou. Só quem não recebe a doação empresarial é quem quer seguir a lei e quem segue a lei vai sair prejudicado porque não vai poder ter a doação legítima. Quem vai ter doação legítima, de qualquer jeito, já vai receber via Caixa 2, né? E é, a meu ver, o que já aconteceu nas eleições do ano passado, né? É uma ilusão achar que você vai acabar com a corrupção, tendo o financiamento público de campanha. Pelo contrário, além do financiamento público, além da gente tirar dinheiro do pagador de imposto para financiar a campanha, a gente mantém a corrupção como ela sempre esteve e ainda mais mascarada pelo fato da doação empresarial continuar existindo, mas é ilegal. Doutor, esse aqui é um ano que nós falamos muito sobre reforma da Previdência, quase já aprovada pelo Senado, passou pela Câmara, agora está no Senado. Tem essa discussão toda sobre a reforma tributária, mas pouco se fala sobre uma grande reforma eleitoral e depois uma reforma política que também não sai do papel. Em relação à reforma eleitoral, qual é o entendimento do DEM sobre isso? De que maneira que as empresas ou o dinheiro deveria ser destinado aos partidos políticos para as eleições? Qual que é o entendimento do partido do senhor? Olha, eu não posso falar pelo meu partido, não sou líder do partido, não faço política partidária, não sou dirigente, posso falar por mim, pelo Movimento Brasil Livre, pelos quatro deputados que nós elegemos em partidos diferentes, eu pelos democratas, outros pelo PSP e outros pelo PT. E o que a gente defende é que tem o financiamento privado, que cada um se vire, como na iniciativa privada vamos abrir um negócio, você se vira, a mesma coisa na política, você quer implementar uma ideia, você quer levar em frente o projeto de Paris, você se vira para o financiamento, consegue habilitância voluntária, como, aliás, eu e todos os outros deputados do MDL fizemos. E, além disso, eu estou propondo junto com os deputados do Partido Novo, uma PEC para cortar pela metade o número de parlamentares e recalcular a proporcionalidade. Hoje, você tem uma ideia, o eleitor do Acre, por exemplo, vale seis, sete, oito vezes mais do que o eleitor do Estado de São Paulo. A população de São Paulo é absolutamente subrepresentada. Então, juntando um corte do número de parlamentares com um cálculo em que o cidadão é representado de acordo com o número de votos, o número de eleitores que você tem no seu Estado, que é o justo, que é o correto, que é o que acontece na democracia saudável, eu acredito que isso seria uma reforma ideal, junto com a extinção do fundo eleitoral, do fundo partidário, do tempo de televisão para os partidos e do tempo de televisão para os candidatos, mas com a volta do financiamento empresarial. Eu acredito nesse meio, dou a quem quer, não dou a quem não quer, quem fizer sacanagem é investigado pelo Ministério Público, responde que o processo é preso. Nada de dinheiro público nas campanhas? Não, eu sou absolutamente contrário você ser obrigado a financiar, ao mesmo tempo, a campanha do Lula e do Bolsonaro. Ainda que você não concorde com nenhum deles, ou mesmo que você concorde com um deles, você não é obrigado a financiar a campanha deles. O cidadão decide fazer com o seu dinheiro e campanha política não é prioridade para o erário. Deputado, falando sobre a reforma tributária, nesta sexta-feira o governo confirmou o nome do novo secretário da Receita, o anterior caiu por causa da defesa de um imposto semelhante à CPMF. Existe uma reforma tributária principal, que é a do Balear Roas, tramitando na Câmara, tem a reforma tramitando no Senado e a do governo ainda não chegou. Como que é possível se chegar ao entendimento dentro do Congresso Nacional? Qual reforma pode ser melhor? O senhor acha que todas podem ser unidas em prol de um projeto melhor? Mas de que maneira que isso o senhor acha que vai ser discutido? Esse ano não dá mais para se aprovar nada, né? Eu duvido muito que seja aprovado. Acho que havia alguma possibilidade antes da demissão do secretário Marcos Sintra. Agora, ainda mais com essa demora do governo para enviar a própria proposta, duvido que seja aprovado esse ano, acredito que o debate fica no ano que vem, o que é uma coisa complicada, porque ano que vem é ano de eleição e a gente sabe bem como é que funciona, ou melhor, como é que não funciona o Congresso Nacional em ano de eleição. Eu, pessoalmente, defendo a simplificação máxima, acho que a simplificação é um consenso na Câmara dos Deputados e no Senado. A grande briga está na questão da repartição, né? De como vai ficar para os estados e para os municípios, né? Tem uma pressão grande dos governadores e dos prefeitos que têm medo de perder receita, o que é um medo legítimo. A gente está num momento de crise, porém, também não dá para a gente manter o modelo atual sob o pretexto de ter a segurança para os prefeitos e para os governadores. Mais importante do que ter essa segurança para os políticos de que eles vão ter o orçamento ou a arrecadação como eles têm hoje, a gente simplificar o sistema para facilitar o ambiente de negócio e a gente atrair mais empresas e conseguir mais investimentos, gerar mais emprego, gerar mais renda. Agora, por enquanto, eu não vejo muito debate de mérito em relação à reforma tributária, né? Acho que isso tende a ficar mais para o ano que vem. Conversamos aqui na Jovem Pan com o deputado pelo DEM de São Paulo, Kim Kataguiri. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom fim de semana, bom trabalho e boa tarde a todos.